Bora mostrar um pouquinho aqui do início da carvalgada do Matheus em Paraminim e Cardoso Sai aqui da Cachoeira Grande, vai para o Matheus lá em Paraminim A comunidade do Matheus pertence a Paraminim e aqui pertence a Eric Cardoso Então desembarcamos os animais aí, daqui a pouquinho Tem bastante gente já, vai ser boa, vai ser boa Marriar aqui o cavalão branco O corvão chegou Vamos ver, vamos ver Marriando demais Sei que nunca veio numa carvalgada aqui no sertão, de jeito, ó Eu gosto, gente, eu gosto, agora Valeu, pessoal, valeu Valeu